Meus pais me ligaram aqui nessa cidade E eu não, eu não sei Saco, que calma, eu não sei como me ligar Mas a primeira coisa que uma pessoa que vem numa cidade nova tem que fazer É te dar na empresa Também com essa nossa velha que me faz, me ligaram pra mim, vai ser meio difícil Mas tudo bem O que será que é aqui? O que será que é aqui? Parece um negócio de ópera Deixa eu tentar entrar em uma conta Ai, desculpa, desculpa Ainda bem que só relou Só relou, porque eu não quero pagar o problema desse carro Estou descansando em mim Só porque eu acho que a mala tá velha nesse meu carro Aqui tá bom Olá, senhor policial Senhor policial, olá, tudo bem? Fala, jovem Senhor policial, eu quero saber como eu posso arrumar um emprego Né? Que assim, eu tô sem emprego Tô sem dinheiro Né? Eu queria saber como eu posso arrumar um emprego O senhor vai na polícia não Você tem que ter um documento Ah, tá ok Desculpa, senhor policial Isso eu uso pra segurança pessoal Que meus pais cooperaram pra mim pra eu usar pra segurança pessoal Só pra mostrar pro senhor Tá aqui meu documento de uso de armas Ok Pode ir embora Ok, senhor policial Saco policial chato Mas também não podemos questionar, né? O homem da lei Olha, tá velha Ali ele parece bom, né? Opa Opa, deixa eu falar não é de estrada não Subi que a sala tava não é de estrada não Subi que a sala tava não é de estrada não E tá não convém não é o pai Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa Não faz isso pra mim Alguém pariu esse cara Belele Eu não vou parar não, senão Eu não vou na cidade Mas tudo bem Não, botando esse dinheiro Tudo bem Eu não posso fazer nada Uma loja de roupa perfeita pra procurar emprego Uma loja de roupa perfeita pra procurar emprego Alô, moça Você está com emprego? Sai daqui, seu moleque Nem te conheço, como é que você vai impedir emprego? Ué, moça, mas não é assim que esquema de trabalho funciona? Ah, então tá Me dá seu currículo, então Moça, eu não tenho currículo Eu só não vou na cidade Sem currículo, nós não contratamos Obrigado, viu? Obrigado, viu? É mentira Eu ia ficar meio de café, né? Moço, moço Você está aconselhando? Não, não, sai Que saco, mano Mas eu vou pensar aqui Eu não consigo Eu fiquei com muita raiva daquela moça E eu tenho uma arma pra consumir drogas Se eu não consigo Parem guila de cachorros Parem Se eu não conseguir o dinheiro Eu vou ter que pegar ele sem sem trabalho honesto Porque todos os trabalhos vão estar certos Precisa de currículo Então eu vou ter que pegar ele sem trabalho honesto Vamos entrar lá de novo Eu falei pra você sair daqui, garoto Eu falei pra você sair daqui, garoto Ei, ei, me fica perto do meu caixa Ei, 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 ei Calma, moço, calma Calma, moço, calma O saco pior Não tem como Vou selecionar Aqui uma das armas Pra gente Mas eu acho que essa já tá Essa já serve Que tá comigo Ai, eu tô sem coragem Mas eu vou Eu só apontei a arma pra ele Eu tô sendo perseguindo Não, 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 não Não, não Sai! Não, mano Não é que nem isso Não é que nem isso É que nem isso Senhor policial Eu matei o policial Eu aproveiteu Eu tô gostando Meincuente Eu tô vendo Eu sou do meu caixa Eu tô morrendo Eu tôastico Tr Bitte Eu tô Passei Pra woman Eu chat